A CIDADE NO BRASIL 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 O P.o.o.o.o Eu acho que o que tem feito Acho que muitos do que o padrão nacional está filmando hoje ele se deve batizar com o que a gente está fazendo agora O que vocês fazem é o IDENTIC, o que a gente faz aqui hoje no dia do quadrinho nacional, que a gente faz esses management sites, a gente sempre se conversa sobre quadrinhos, que é uma coisa que, particularmente, eu acho que é um sentimento bastante recente de quem gosta de quadrinhos, é de se reunir e falar sobre isso. Quadrinhos são uma atividade sempre... Ler quadrinhos, gostar de quadrinhos, é uma atividade também solitária, mas se você gostar de comprar um quadrinho, pode chegar em casa ali e ficar com aquilo pra si. Eu acho que muito do que a gente rende hoje do mercado de quadrinhos é porque a gente deixou de ter vergonha de falar e fazer quadrinhos. E uma coisa comum, um sentimento comum que acontece quando a gente fala de quadrinhos é que mais pessoas se interessam por isso, conquistando mais um coraçãozinho pra essa arte que a gente está doando. Passamos a mostrar uns aos outros que gostamos de quadrinhos e queremos quadrinhos cada vez novos, cada vez mais novos, diferentes, não tem mais com diferença, não tem mais com desgosto. E aí a gente vê que o mercado nacional é bastante abrangente, né? E a gente tem, desde um desenho bem infantil, com chacoanapadoras, o oi, que já tem uma puxada mais adulta nela, tem uma mais séria, o pessoal do Evintos, né, do Rafaela, que age como uma equipe de super-aróis, que muitas vezes as pessoas só conhecem Vingadores e X-Men. E aí entrando nesse meio da divulgação, eu queria também que a Tarilha falasse pra gente como é que ela viu essa questão dessa divulgação, já que ela tem uma página, que é a da Tarilha, né? Ela tem, vamos dizer, um diferencial. Quando me perguntaram se eu ia ver alguma mulher hoje aqui no evento, e me falasse dela, eu achei bacana, porque o diferencial dela é ok. Ela participou de um concurso da JP100, né, em 2014, e lançou uma revista no passado, a Richie. Dizesse pra gente, assim como era a questão da divulgação no Facebook ou em outras redes sociais, que você tem esse trabalho, e como é que foi essa experiência de poder estar produzindo entre monstros e deuses? Então, antes, enquanto falei do mercado de quadril, eu pensei que o principal fator que ajudou esse crescimento foi justamente a internet. Porque até então, quando eu chego a pensar, que eu sempre falo isso, que em tempo de ir lá, o Angelino, o Laete, eles tinham que fazer desenhos em restaurante, em lá, pra ter alguma divulgação, eu percebo o quanto ele cresceu. Por mais que ainda diga que, tipo, é difícil, é sobreviver de quadril, sobreviver de ilustração, quando eu olho pro passado, em vez de ter esses períodos de dificuldade, você percebe que cresceu bastante. Então, assim, pra fazer quadrinho, pra fazer tira, pra falar de quadrinho, como ele falou, basta apenas querer, querer fazer, entendeu? Assim, com sua vontade. Então, assim, eu acho que a internet foi o principal fator, tipo, o fato de não ter vergonha, né, de mostrar o seu trabalho, que até então, acho que eu tenho dois minutos, eu ainda tinha muito trabalho gravado e tal, tinha muito aqui mostrar. E aí, como é que foi a arte dessa experiência, da gente, da JVDC? Hoje tá fazendo um ano que eu terminei de fazer mesmo, no quadrinho, mandei pra JVDC. Foi uma experiência de ter contato mais próximo com a editora, que o que marcou bastante também, com o fato do contato também, e do público em si, né? Até então, eu ainda tenho carrugem de entrevistas. Foi uma experiência mais claramente, comparado com o que tipo, eu fazia, é só a internet, né, só pra, pra, pra minha página, e recebi, acho que, todas as histórias da cidade. É, é só constar, acho que todas as pessoas que conversam com o Mishimangá, basicamente, talvez, em 100%, elas dizem que a melhor história da colega, né, pra daria, com muita coisa, assim, dizem que o trabalho de vocês, assim, é mais excepcional. Eu também, eu tinha a oportunidade de ver um pouquinho antes de vocês mandarem, a gente deu um tapinha na revisão ali, e, cara, é excepcional, assim, realmente é um trabalho de JVDC. Parabéns, acho que falamos 20 meses, parabéns, tá aqui mais um, né? Parabéns pra vocês, 20 minutos, né? E aí, pegando o gancho do que você falou da internet, dos sites de financiamento, acho que a pessoa talvez mais indicada também pra, sei lá, falar pra gente um pouco sobre isso, que seja o Francisco Oliveira da casa do Chico, né? Porque é o cara que tá antenado com o mundo das internets. Constantemente a gente vê o cara postando em redes sociais, como ele diz, como ele diz. De repente, o cara compartilha lá no Facebook, porque não sabia nem o que era. Já fez algum projeto, já desenvolveu alguma coisa. Participou, sei que você já participou. Acho que todo mundo aqui já participou de algum financiamento desses sites. Na verdade, eu participei de um projeto de financiamento coletivo, eu participei como colaborador, de um colecionante impress, eu ajudei na diagramação da revista, eu ajudei analisar o pagamento de cartaz e tal. Mas eu sou mesmo entusiasta no financiamento coletivo, porque eu tenho que colocar dessa forma. Já fiz alguns vídeos até também sobre financiamento coletivo, os problemas que eu enxergava nos projetos. Mas não, 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 não. Hoje em dia, em 2014, eu vi que a galera da pessoa achava o caminho correto para buscar o financiamento. A galera que está participando de projetos com cartaz, já tem uma ideia do que tem fio, que tem que ser uma coisa. E em 2003, por exemplo, isso é um vitinho, né? Eu tenho um vitinho escuro. Eu acho que hoje em dia, agora em 2015, eu sou fio no projeto de cartaz, eu já vi uma opção exata de, olha, isso aqui é o valor certo para mexer, é isso que o brasileiro dá. Porque antes do que está, eu pensei com muitos outros sites que eu nunca ouvi falar. No caso do que está, foi meio preocupado em utilizar esse financiamento. Está diferente. O que está é quase uma família, e todo mundo ajuda no mundo. Às vezes, com projetos muito pequenos, o pessoal vai imprimir para levar os pontos, levar o projeto de um pra-com, e aí o cara tem alguns valores que não serve fácil, ou então ele vai no Patreon, que o outro site também, que vai ter uma delineção, ou então para o financiamento. Quer dizer, o perfil do americano, do apoio do americano, é totalmente diferente do brasileiro. E aí no começo, a galera foi muito na parte do americano, não achando que ele chegava afim, porque o apoio não era muito certo. Não, a gente sabe que o brasileiro não é assim também, né? O mercado de lá também é diferente de dois dias. É totalmente diferente. O mercado é diferente, totalmente diferente. Cada um de vocês aqui, já participou de algum projeto, ou já financiou um projeto, por exemplo, o Luiz Carlos, um amigo comum, que a gente conhece, que faz uma coisa, mas ele fala que hoje é Catarse, e é a editora preferida dele. Talvez seja o local, onde ele encontra os projetos, como uma pessoa que gosta de fazer independência, mais se identifica. Sempre que eu vejo algum plano novo, uma condição não do Catarse, é porque eu tenho uma memória muito curta. Então, eu pago uma coisa, eu lembro um cartão de crédito que eu pago no mês que vem, eu esqueço da coisa, quando eu chego na minha casa, o quadril, e eu, olha, eu comprei isso! Entendeu? Eu adoro, cara! Eu adoro as associações! Inclusive, eu já tirei foto no Instagram, e o pessoal do Instagram do Catarse debutou! Isso sempre acontece aqui! Então, assim, eu acho que eu já apoiei em torno de uns 8 ou 10 projetos. Já faço com o de algum projeto, né? Já, assim, então, eu compro um código no nosso site, eu compro também, agora, do meu amigo, que a gente tem que pedir muito um coletivo, um coletivo, esse rapaz aqui, mas só as minhas e os coletivos, a gente tem que pedir muito até o Brasil, mais alto na... Não, não tem muito. Mas a gente fala as vezes como deve, né? Exatamente! O que aconteceu? O que aconteceu foi interessante o seu astro do Capaz, porque eu tive... Eu tive duas conjeções. O interessante é que eu tinha maior dúvida no começo, porque realmente não conheço muita gente, muita gente não conhece, eu não tenho ambiente de contato com muita gente para colocar uma projeção de pessoas para apoiá-la. Então, eu tenho contato com o apoio da pessoa que você viu, manda seu amigo e vai apoiá-la por um outro motivo, porque ele viu lá o seu desenho, os entrevistas, os trabalhos, não vai apoiá-la, né? E deu certo o primeiro projeto, né? O que eu fiz? E o que eu não participei, a gente me tinha dado, não deu certo, e foi uma reunião de vários autores de superébias nacionais que eu fazia uma adição só de superébias nacionais, e o valor foi muito alto, isso foi só 40 mil, 50 mil, isso foi 50 mil. E aí não foi atingido o valor e era um pouco mais certo. Mas você fez uma chance, por quê? Eu não sei, mas eu acho que o que foi que aconteceu lá no primeiro. Eu já vou falar de um conceito interessante, que é um network, né? Se você perceber, as partes das organizações francesas da base, como por exemplo, vou falar de alguns deles, o cara que se dedica da Love Love Sales, a Magra de Rumi, da Arce Irlanda, elas tem uma fanbase, uma base de fãs muito grande. A página da semana no Facebook tem mais de 65 mil pessoas, a da Love Sales, eu nem sei quantos tem. Uma coisa é você fazer um padrinho sem uma base de fãs grande, que foi o que o Thales fez, ele pediu um valor que eu continuamente acho bem plausível para o Zadarzy, que é, acho que ele pediu 5 mil reais. 8 mil, 4 mil e 5 mil e 5 mil. Seguiu assim, aqui na Força, eu lembro que na última semana ele não tinha conseguido bater a meta, e foi tentando, tentando, jornalista, né? Aliu em assessoria, falando no diário, falando com o povo, fez festa no momento para recarar dinheiro também, eu fui para tudo assim, sempre que eu podia falar, galera, tipo do Thales, galera, tipo de Thales, entendeu? Então assim, ele não tinha uma base de fãs, mas ele no suor conseguiu os 8 mil e 5 mil e 5 mil, que é o valor dele. o Logo Log 6, que eu lançar o livro da personagem dele agora, pediu 25 mil e conseguiu no final do projeto 32 mil reais, ou seja, 7 mil reais também, dos 25 mil que a gente tinha pedido. A gente está dizendo que 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 é isso. Porque na verdade, isso muda o perfil da produção nacional. Porque, se a gente pensar 10 anos atrás, a produção nacional é o quê? Porque eu vou ser foda porque eu quero mercado a produção nacional. Aí agora, com essa ideia de lançamento coletivo, o perfil muda. Ele deixa de ser produtor para ser produtor, empreendedor, editor, diagramador, uma bicha de vida, tudo que a gente pega. É outro perfil. Um outro perfil é um pouco mais Eu confesso que o Jaco está desquizando com o meu cabelo aqui atrás, para olhar para ele. Ele falou e 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 falou eu posso falar uma pergunta? Pode. Acho que, uma das coisas que eu mais gosto da internet nessa geração nova é a facilidade de você criar folativos. pode falar um pouco com a experiência com mulheres das quadrilhas que tipo são dois livros de quadrilhos cada artista e colativo tiveram o direito de ter cinco páginas e no caso do colativo eu não tenho direito a uma página de cada menino. E assim, como é que ficou isso? Porque como foi um trabalho feito durante a mulher eu não quis participar muito da produção eu queria realmente ter o material pronto para eu ler. Eu queria saber como foi o processo mesmo de colativo porque a gente estava falando de obras individuais né o pânico do Zé Walter ou entre irmãs dos creios enfim e como é que foi a construção coletiva do projeto? Coletivo de irmão é um coletivo que tem 23 pessoas 23 pessoas eu acho que o número das dificuldades que a gente tem que questionar é que nem todo mundo conhece os autores os autores os autores o fato dele então foi o fato de eu ter contato com esses filhos que eu ainda não conhecia conhecer de perto o trabalho dele poder ir desde cá na área e a gente meio que foi simples de montar os grupos que eu faço o roteiro eu faço o desenho de música as unidades eu super ligou fiz com a Amanda o desenho do roteiro dela e em seguida tinha a Nádia que era de cabeceadora entre a Roberta que estava no comando da publicação Ensino Catarse eu estava falando que o artista tem que se ver com uma marca você pega por exemplo um clássico um cerveiro uma marca ela tem tanto ela tem facebook ela tem twitter ela tem tudo tem site é a mesma coisa com a gente a gente tem que ter tudo entendeu nunca é dizer desse lado eu não beberei a gente tem que tirar na internet tem as plataformas e veja que se adequa mais a você e principalmente que você vai acompanhar o seu clube também e use aquela não interessa qual não espalha demais não porque é difícil administrar muita coisa você não vai conseguir postar aqui no mesmo dia e depois vai vai ter aquela aquela constância em todas o facebook que faz tirinha é muito interessante tem aquele negócio que tirinha destacada ela toma várias coisas que não esqueça do arlandinho faz porque ele toma toda a cumprimento mas eu acho que o bom do facebook foi justamente porque ele facilitou pegar um público que às vezes nem é não ligar para quadrinhos por exemplo como é o gerimum mesmo depois eu fui conhecer ele lá com os travais que a gente estava fazendo com os compartilhamentos etc e tipo 64% do público que a gente que a gente que tem na página do gerimum é feminino o que estereotipadamente não é o público majoritário dos quadrinhos mas é o nosso público majoritário é o público que talvez nem gostasse de quadrinhos mas que vê se identifica com o projeto que a gente está fazendo que é o que eu acho que o quadrinho deve ser o quadrinho não é apenas a gente compartilha deve ser investido no mídia então se você faz um vídeo bacana vai atingir setas pessoas se você faz um texto bacana vai atingir setas pessoas o quadrinho tem que atingir esse mesmo número de pessoas não que é de ser o quadrinho mas porque ele traz o restaurador o grande problema do quadrinho é a questão do preconceito isso a gente vê o quadrinho são os dois preconceitos básicos quadrinho é coisa de criança e quadrinho é coisa de mega herói entendeu? o quadrinho já vem do nome né? então isso é da história dele e olha que melhorou porque antes no Brasil era a história em quadradinhos então era o mais fofinho ainda a gente tem uma cultura de espalhar muito forte aqui que eu não acho que ela deve ser chinta mas ela deve ser visto mas ela deve ser o quadrinho um dos vários produtos que a gente tem aqui entendeu? ah tá falando super herói eu tô falando quadrinho falando super herói cara isso aqui não é um quadrinho super herói cara quando ela te fala em mídia a mídia hoje você sabe que é muito sensacionalista né? como é que você vai fazer um quadrinho em relação a essa mídia brasileira? ah dá hoje um dia graças a Deus a gente tem muito a galera que tava olhando quadrinhos quando era criança hoje tá na redação entendeu? hoje tá no jornal já tá vendo cara é só aí dão esticar esse bar dele é legal o shoujo mangá são por exemplo de Japão que são os mangás de amor né? cara ele faz mais a 100 quadrinhos bicho faz mais a 100 quadrinhos já existe é uma boa a Mônica jovem pronto então não pode ser uma coisa intelectualizada não é? não pode ser uma coisa intelectualizada não é? pode ser tem público pra tudo tem público pra tudo mas com uma mídia sensacionalista não não acredito que sim existe público pra tudo você faz o seu quadrinho dentro do seu estilo mais do que alguém vai mostrar do que ele ali não sem dúvida agora é aquela coisa qual é o que você quer atingir por exemplo se você quiser a massa é o sensacionalismo pode ser se você quiser o internet com o azar é com um certo eu acho que depende depende a unanimidade aqui quem lê por exemplo o ótimo é uma coisa muito boa né? muito bom é da massa todo mundo lê o ótimo e é extremamente complexo ou seja o fato não é que vou fazer essa obra por ser intelectualizada eu quero fazer essa obra eu faço uma história boa e coloco essa intelectualidade lá dentro que ela vai frio o meu negócio minha utopia o meu sonho arrebatou arrebatou como você já está falando de olhar pra você é arrebatou meu sonho é que um dia eu lês um quadrinho o Jackson lê um quadrinho o amigo que está gravando ali lê um quadrinho o Diego vai lê um quadrinho o pessoal que está chegando lê um quadrinho e que a dona de casa que está nesse momento na casa lavando a louça vai lê um quadrinho que o pedreiro que está fazendo a obra no banheiro lá de casa quando ele for almoçar lê um quadrinho o meu sonho é que todos lê um quadrinho dois tu acha que filme é coisa de adolescente? não filme é coisa de todos? livro livro é coisa de adulto? livro infantil serve de tudo o quadrinho precisa agora pensa só tem uma dificuldade grande nisso a gente tem preconceito é que brasileiro não lê brasileiro pode duplar quando tem que ler legenda mas a minha mãe lê do quadrinho regional do marxódico entendeu? e minha mãe não lê não costuma ler porque eu não vou fazer um quadrinho sobre isso a gente chega nesse quadrinho regional isso pode ler uma coletiva rápida quando ela quer ser rápida pessoal o quadro está muito bom está muito bacana mas a gente quer ser rápida pra finalizar a gente tem que se espelhar com os grandes daquilo do Ceará que estão produzindo porque a gente também não pode produzir se eles conseguiram porque você não pode conseguir você olha aqui olha aqui o que a gente tem que dizer o que tem que dizer o que tem se entusiar O Roberto é um quadrinho está lá publicado tudo que é a Minha Varena do Brasil e Jairo é esse que procurou é esse é esse que a gente tem que procurar eu queria primeiro agradecer a todos vocês que participaram aí que assistiram que opinaram que argumentaram alguma coisa agradecer a cada um dos três né o Pedro que está sempre disposto a ajudar ao mesmo tempo esse que foi seu quadrinho ou qualquer outra coisa na área está lá, a tarilha que eu conheci recentemente conheci hoje na verdade conheci há uma semana no Facebook me apaixonei pelo trabalho dela e o Marcílio Francisco Marcílio, Marcílio Marcílio, Marcílio Francisco Marcílio Marcílio eu já sei a gravar e aí pra gente encerrar vou fazer o sorteio, agradecendo a participação de cada um de vocês, mas o sorteio eu vou fazer duas perguntas pra ver se foi que ele tava realmente antenado a gente pensou, a parte mais difícil pra gente que vai dentro organizar isso hoje não foi nem tá aqui falando com essa conversa pessoal foi a forma que a gente ia fazer pra soltar isso aqui as duas perguntas, perguntas simples e básicas a primeira é pra gente entregar a camisa então eles viram que antes da gente conversar com essa aqui passou um pequeno vídeo falando sobre a gente nós falamos sobre a intenção do grupo e puxando essa gente do nosso lado as duas perguntas a gente ia ser só do grupo e aí falando da camisa eu queria saber quem era e que lembra quando foi que foi o nosso primeiro vídeo janeiro de 2014 janeiro de 2014 o jovem eu queria saber quem era eu quero saber quando eu vi o jacos é gordo mas vai lá quer ver então vim 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 A segunda vai pelo que a gente passou naquele vídeo aqui. Eu quero ver se alguém ainda me dá atenção. Nos dedos abaixo do vídeo, como citaram o nome da caranga do Ailem. Pronto. Vou botar a caranga do Ailem. Vai chegar o 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 o. Porque a caranga do que? A ideia eu estou ali. É indivíduo. Vamos ao meu irmão. Eu estava no meu irmão. Vai, eu estou ali. Eu estou ali. Então pessoal, mais uma pergunta para o canal vocês, assim, para conhecer mais o nosso trabalho é o iDenso no Youtube, o iDenso no Facebook, o blog, a gente tem também o iDenso Se inscreva, curta, participa, vá, venha, 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 venha.